Salve, salve, salve galerinha do meu canal do YouTube, Marcelo Ferreira com vocês, como é que vocês estão rapaziada? Tudo bem com vocês? Bom, no vídeo de hoje aqui eu abri uma caixinha de perguntas lá no meu Instagram e chegou uma pergunta bem interessante aqui que foi do Thaleson, do Thaleson Luan. Como saber qual momento será o ponto ideal para a operação como sniper? O cara quer saber, né, como que eu faço os tipos de operação que a gente chama de sniper, né? O sniper é aquele cara que sobe pro alto da colina e quando passa o inimigo ele... No caso do mercado é você fazer o seu estudo, né, você sobe pro alto da colina, você fica todo armado ali já e você vai definir os seus pontos de entrada e vai executar as suas ordens Exatamente aonde você definiu no domingo. Pra você ser um sniper, operar ali só nas regiões que você quer, nas regiões que você tem costume Isso tá diretamente relacionado ao teu gerenciamento de risco, ao teu gerenciamento da semana. Quais são os estilos operacionais que você faz durante a semana? Por exemplo, a semana abre no domingo. O Forex, ele tem começo, mês sim. O mercado abre no domingo. Tipo, de domingo pra segunda, eu tenho ali um movimento de formação de início da semana. Terça pra quarta, eu tenho aquele início de formação do meio da semana. A vela se formando pra um lado Quarta pra quinta, geralmente eu tenho a formação de fechamento da semana. A vela já se formou pra um lado e ela já tá puxando uma característica pro fechamento Você tem que entender tudo isso pra fazer bons trades. Pra mapear as suas regiões Por exemplo, teve um período da minha vida que eu fazia um trade por semana. Aliás, até hoje eu faço isso Eu tenho algumas contas minhas, por exemplo, que eu faço um trade por semana. Eu vou lá, pego um padrão de entrada que eu tô acostumado Realizo aquela entrada, fechei e já era. Pô, eu fui um sniper ali naquela semana, naquela conta Tem contas, por exemplo, que eu faço mais de duas operações. Eu pego a primeira da semana, pego uma segunda Às vezes pego uma terceira ali de acordo com a região. Ou seja, eu tô sendo um sniper de tá acompanhando detalhadamente aquelas regiões E executando a ordem das regiões. Então vai depender do estilo de operação que você faz. Se você é um cara que opera muito aleatório Pode ser que você encontre grande dificuldade de fechar a semana positiva, de ser consistente Porque você opera aleatório. Toda semana você tá enxergando uma parada diferente. Você não tem um ritmo da semana Sua semana começa um domingo, você fica ali olhando o gráfico, vê gráfico em queda, quer vender, vê gráfico em alta, quer comprar Mas não faz uma leitura básica, tipo o mercado abriu aqui, ele já buscou uma linha do Equador Ele chegou na queda e o Equador voltou dois níveis, como eu já expliquei nos vídeos anteriores aqui Ou tá rompendo a linha do Equador, tem continuação de tendência. O mercado cabe subir mais, já subiu demais, né? São leituras que a gente vai fazendo durante a semana pra realizar os trades E isso vai fazendo você se tornar um sniper ali na operação O sniper nada mais é do que aquele cara que tem uma estratégia definida Que tem os seus pontos de negociações muito bem detalhados E que executa as ordens ali milimetricamente calculadas E se você opera aleatório, você não é um sniper Então assim, como que eu posso garimpar boas entradas? Primeiro, realizando os estudos macro. Faz as marcações do macro Fez as marcações do macro, vai pro M15, que é o grado de execução Lá você tem canal de referência, zona neutra, você vai posicionar o seu stop Vai posicionar o seu take matematicamente calculado, né? Vai ali dentro daquelas linhas, você vai entendendo quais regiões que você vai operar Quais são os padrões que você vai operar na semana Isso vai te fazendo ser um trade mais sniper, entendeu? Como eu posso também garimpar trades no gráfico menor Tipo gráfico M1 Eu posso ser um sniper, por exemplo, operando gráfico M15 Como eu posso ser um sniper, por exemplo, operando gráficos curtos O gráfico de M1, por exemplo Eu vou dar alguns exemplos aqui, só pra vocês ficarem ligados Por exemplo, olha onde o mercado abriu, né? Então você tem ali a abertura Pá, você sabe que o primeiro tiro da semana É o mercado formando ali uma sombra Em algum lugar, numa linha do Equador Ou perto, ele vai formar uma sombra Que é essa formação aqui do semanal O mercado abre, ele puxa pra cima Forma sombra, volta a cair Até formar a vela vermelha ali Até puxar o fechamento da semana Esse movimento da semana na formação da vela do semanal Você consegue ver facilmente no M15 Olha onde o mercado abre, ó Quando ele vai puxar pra essa sombra, ele faz esse movimento Só de você bater esse primeiro tiro aqui na semana Toda semana você busca esse primeiro tiro Você já tá sendo um sniper aqui nessa posição Chegou na massa da expansão ali Perto de uma linha do Equador Voltou dois níveis Se você também faz esse tipo de operação Você tá sendo um sniper ali em garimpar Esse tipo de operação Agora se você entra no meio De qualquer jeito Você não é um sniper Se por exemplo Você faz esses dois tipos de operação aqui Você fala Porra, eu perdi as entradas No meio do caminho Eu não gosto de entrar Eu vou esperar o mercado chegar novamente Numa linha do Equador Pra poder executar Ou ele perde a linha do Equador E vai embora Ou ele perde a linha do Equador E volta a dois níveis São os padrões Que eu quero na linha do Equador Ou ele voltar a dois níveis Ou ele pegar e ir embora Aqui ele pegou e foi embora Tá vendo? Então se você espera isso Você é um sniper Você consegue garimpar boas entradas Se você é aquele cara Que entra no meio do caminho Já perdeu Pode ser que você opere Um pouquinho mais aleatório E se encontre dificuldade aí Na consistência Né? Aqui por exemplo Eu posso fazer um sniper aqui Por exemplo Dessa forma aqui Eu peguei esse canal aqui Vamos supor que eu quisesse Filtrar uma operação de M1 aqui Vamos pegar esse canal aqui Eu vou até lá em cima com ele Pra depois eu descer até o preço Então vamos subir ele aqui Opa! Vamos subir ele aqui E vou até o preço com ele O mercado rompeu ali um pouquinho Eu vou colocar essas linhas aqui Pra gente ficar mais claro Isso! Vou colocar essas aqui Que aí vai ficar mais clássico Vamos deixar essas linhas aqui Então eu vou ali E subir até o preço Vamos descer agora Até onde está o preço Vamos descer até o preço lá Pá, 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 pá Pé, 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 pé Ali ele já rompeu a linha de Equador Né cara? A força vendedora forte Olha como é que bateu certinho Olha como é que ele vai ficando bonitinho O gráfico Tá vendo? Aqui ele rompeu a linha de Equador Tá vendo? Ele pode ir Pô, rompeu a linha de Equador A expectativa agora É que ele vá aonde? Pô, até quem sabe a próxima linha de Equador ali ó Quem sabe aqui ó Até o próximo 50% Tá vendo? Então por exemplo Se eu garimpei a minha entrada aqui Eu falei porra Eu poderia ter entrado aqui Se eu sou aquele cara o Sniper né Eu garimpo só as minhas boas entradas Eu poderia ter garimpado uma compra aqui Poderia ter garimpado a venda aqui Quando voltou dois níveis Aqui eu poderia ter ficado de fora No meio do caminho né Poderia ter vendido aqui ó Pum, ele rompeu a linha de Equador Acreditando até a próxima Eu tô sendo um Sniper Ou seja Eu garimpei as regiões E tô executando as minhas entradas Como eu poderia aqui também ó Pegar aqui essas regiões ó Descer o gráfico aqui ó Né? Poderia garimpar também as operações de M1 ali ó Eu posso olhar aqui e falar Cara, eu gosto de operar gráfico M1 por exemplo Eu posso olhar aqui e identificar Pô, o mercado rompeu A linha de Equador Chegou aqui numa maçã da expansão Lá no M1 eu vou executar uma operação De contratendência De reversão aqui em cima ó Beleza Eu posso ir lá no M1 ó Olha lá no M1 O padrão que acontece no M1 por exemplo Tá vendo ó Olha o padrão que acontece no M1 Tipo canal de referência Zona neutra Eu poderia já ter executado Uma operação de compra no M1 Com um stopzinho fora da caixinha E já poderia até Tá travado no zero a zero ó Foi uma entrada extremamente garimpada E eu fui um snipe nela Resumindo Pra você ser um sniper Você tem que ter um plano de trade Muito bem desenhado O snipe ele nada mais é Do que o cara que segue o seu plano de trade Ele segue a sua execução Ele segue o seu planejamento Ele não faz operações além do que já tá planejado Ah eu faço de acordo com o início, meio e fim da semana Eu garimpo esse tipo de trade No método FIMATE eu te ensino a garimpar esses padrões E ficar atento aos padrões que acontecem ali Então se você é um cara que garimpa isso muito bem E entra somente nas regiões que é pra entrar Você tá sendo um sniper e você tá seguindo o seu plano de trade Se você não segue isso e opera aleatório Cada hora que você vai apertar o botão Você tá enxergando uma parada diferente Você vai ter dificuldade pra consistência O que vai te dar a consistência no mercado É a repetição É sempre tá buscando fazer uma parada sempre igual Então à medida que você vai criando familiaridade com a paridade Pô fica íntimo dela Vai criando familiaridade com a paridade À medida que o mercado vai evoluindo na semana Você vai mais ou menos entendendo Como que ele trabalha nessas devidas regiões Entende? Então você vai conseguindo fazer bons trades ali nas regiões Você tá sendo um sniper Você tá subindo o pau da colina E tá garimpando exatamente os seus pontos de negociação Isso que é ser um sniper Agora eu recomendo que você estude os vídeos do canal Crie um plano de trade completo Defina quantas operações você faz na semana Quais são os padrões que você vai operar na semana Quais são os padrões que você vai buscar na abertura Quais são os padrões que você busca no meio da semana Terça pra quarta Quais são os padrões que você busca de final de semana De fechamento da semana Pra quinta, pra sexta Identificando isso Você consegue fazer bons trades aí Valeu? Deixa o like aí Compartilha o vídeo Deixa o like Se inscreva no canal E o Marcelão te vê aí No próximo vídeo Valeu? Vamos que vamos E até a próxima Tchau